A CIDADE NO BRASIL Muito, muito obrigada, mas não diga mais isso porque vou ficar com vergonha, tá bem, senhor? Desculpe, desculpe. A Fanny me contou sobre o vestido. É pra tirar, senhor. Eu tiro. Não tem problema nenhum. Não, 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 não. É sério, sério. Não, não, não importa. Eu diria que você está radiante, muito bonita. Vamos? Vamos. Vamos! Vamos. Dejame roubar teu coração. A CIDADE NO BRASIL